Música Saudações NetWebáticos, estamos aqui para mais um episódio de Uncharted 4 Nesta vez vamos a Madagascar E há aquela terra dos lémurs do King Juliano E vamos ver o que é que conseguimos lá descobrir Sobre o tesouro de Avery Vamos estar na companhia do Sam e do Sully Portanto, vamos aí então ver este nível de Madagascar Está a carregar o jogo Vamos então aqui esperar que o jogo carregue Está mesmo, mesmo, mesmo quase Já está, aí está Madagascar, vista espetacular Temos ali um vulcão que foi mencionado Temos aqui o Sam Diziam os satélites, Vitor Mais os partam, nenhuma palavra Ah, não tenho rede Ei, sabem o que é que nunca perde rede? O papel Ok, este caminho aqui deve levar-nos diretamente ao vulcão Mas é um bocado acidentado Então vamos lá a isto Ok Ok, temos aqui o jeep Muito fixe Salé não conseguia apanhar rede, portanto Este é o capítulo 10 As 12 torres Então, de que é que andamos aqui à procura? De Trel Towers Bem, lá para mostrar várias estruturas à volta do vulcão Alguns postos avançados, abandonados Mas quantas torres de vigia? Torres de vigia? O Avery era o homem mais procurado do mundo Se ele estava a esconder alguma coisa aqui Faz todo sentido ele querer vigias E uma dessas torres está mesmo em cima do vulcão Com o tesouro do Avery? Esperemos que sim Ok, já acabaram de falar Agora posso falar Eu Temos aqui um jeep Espetacular É uma das novidades também deste anti-charter É podermos conduzir Nomeadamente um jeep Desta vez não em cutscene Não sossegado a disparar Só de uma arma fixa na viatura Mas então Poder acelerar Fazer marcha atrás E trevando mão Hum, não tenho tração às 4 horas Está nice Só ver o que é Exatamente Carregando um triângulo O Drake sai do jeep Traz-me qualquer coisa brilhante Vou fazer xixi Espera aí Ok, isto deve estar cheio de tesouros Deve estar cheio de cenas para apanhar Hum, temos aqui Epá, isto a vegetação está espetacular Vocês olham para a vegetação E está espetacular O petal das rochas Do chão Muito, 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 muito Fícil de detalhar este anti-charter Lá está uma entrada Proveira Que é a patinar Vocês viram que o Sully fez a cena do Xerakamadu Ok, vamos então procurar As doze torres Supostamente vamos ter aqui então Uma grande aventura Temos aqui então, eu queria procurar tesouros mas se calhar torna-se chato, porque isto é muito, muito vasto. Então vamos apenas seguir o caminho, como nos é indicado, aqui. Só aqui por este lado. Muito fixe. Muito fixe pessoal, muito fixe. Temos montes de bichinhos e tal. Vamos ver o que é que há aqui por este lado. Isto tem vários caminhos. O D-Pads é para a buzina. O Sam vai todo confortável lá atrás. Ali está a primeira. Estou a ver umas ruínas mais à frente. Vamos então parar aqui. Onde é que estou travando mão? Está travando mão é aqui. Então espera aí. Aí está. Vamos então sair do veículo. Esperem, vou dar uma vista de olhos. Temos então aqui o Drake a ir dar uma vista de olhos aqui a esta zona. O montagascar é vasto. É vasto. A gente deixa a marca dos pneus. É muito fixe. Vamos então ver aqui o que é que há. Ah, se carregámos no D-Pad para baixo, vemos ali o nosso veículo. Portanto, se nos perdermos, já sabem, é muito fácil encontrar o Jeep. Sim, claro, mas eu prefiro falar com os... ...entretanto o Sam está a falar com o Victor. Eles não têm uma relação lá muito boa. ...entretanto o Sam está a falar com o gajo chamado... ...Mestre das Antiguidades, Fabian Cnn. Sim, estou a ver. Ok. O que é um tesouro? É um tesouro aquilo. É um tesouro. Encontramos um tesouro. Muito bom. Acho que é só o que traz aqui. Acho que é só mesmo o que esta parte destas ruínas tem. Isto supostamente deve ser uma torre. E que já foi à vida. Vamos até voltar aqui ao veículo. Nada que valha a pena. Embora, vamos continuar. Vamos continuar então aqui a digressão. Oh, temos aqui água. Espera ai. Vou só aqui ver uma coisa. Ficamos atascados, não é? Tanto... Estou descagados. Vamos então aqui ver. Falando de sorte, quais as probabilidades deste vulcão entrarem em um salvo? Está enorme. Senhor, mas está extinto. Acredita, foi a primeira coisa que fui ver quando percebemos que íamos para um vulcão. Isso e onde alugar um 4x4 mais barato. Espera, Salis. Estás a querer dizer que andaste mesmo a pesquisar? Não posso deixar que sejas sempre o sabichão. Ok, vamos aqui para este lado. Vamos subir aqui o rio? Será que ele sobe o rio? Se não sobe o rio. Ah, mas dá para passar por ali. Espera ai. Aqui devagarinho. Isso. Dentro de água fica um pouco mais fraco. Será que a gente vai deixar aqui os gibos? E vamos além ver o que é que se passa aqui dentro. E certamente há qualquer coisa aqui dentro. E deve ter cascato. Tem. Tem só que tem água com os pingos. Tem. Olhem só para isto. T媒 m ид و! T媒 m � ala. Silence 통. No caso sem África nem em Madagascar. Ok. Estamos aqui. Muito fixe, temos aqui algumas ruinas. Montes de insects. Estamos a ver uma cena. Aí está. O que é que há aqui para este lado? Não há nada, está tudo destruído, está tudo escavacado. Umas espécies de escadas. Por isso subir, nem foi. Há alguma coisa andar-se aqui a derrubar isto. Agora temos que apanhar isto. Claro, dá para apanhar. Exatamente, está aqui para apanhar isto. Muito bem. Vamos então elevar aqui ao nosso Drake. Muito fixe. Acho que não há nada. O que é que está aqui em cima? Está em qualquer coisa? Está lá um tesouro? Está aqui isto. Uma nota. Uma nota. Uma nota. Passam três dias. A partir das suas mesmas esperanças. A capitã sem contrário. E prende o capitã Hever e diminui. Juntamente com as nossas provisões. A descoberta dos conduris deste pirata. Após anos de pistas falsas. Já venham a confeder os meus homens. Não me desejamos ver a fama aqui. Ou pior que ia se voltar aqui um desbei de mãos vazias. De consequente desafiando diretamente as suas ordens. Esta alvorada vamos levar este sítio às... ... ... ... Tenente Sherwood. Quarto Regimento de Infantaria. Sob a licença da Companhia Britânica das Índias Orientais. Muito nice. Muito nice. Vamos guardar o nosso diário. Temos em uma cruz. Atenção. E temos aqui o tesouro. Mais um tesouro. Uma arma! Uma arma antiga. Muito nice. Aqui não há mais nada. Vamos só tentar ver se consigo apanhá-la em... Acho que não há além nada. Só confirmar. Olha lá Drake. Agarra isso. É escusado. É escusado. Pronto. Aqui só há isto. Vamos então voltar. Apanhamos uma nota. Apanhamos um tesouro. Mas não é mau. Wow. Está espetacular graficamente este jogo. Ia fazer uma bomba. Isto é para o fundo. Vocês não saem nem nada. Nem é meio de sujar. Vamos lá embora. Há uma gruta atrás da cascata. A sério? Vamos aqui de cima. Devagarinho que o Sully já não é muito novo. É capaz de ter já alguns enjôos. Isto agarra-se aqui um pouco de condução assim meio estranha. É isto aqui. Isto não é nada. Não haverá nada além ao canto? Se calhar não. Depois procura-se. Estão aqui avançando. Aquela ponta merece o nome de decrepita. Lá isso é verdade Sam. Lá isso é verdade. Aquela ponta está um bocadinho maltratada. Mas a gente tem que vai lá acima. Vamos lá Sam. Vamos aqui pela areia. Isto tem que ir uns calhaus. A gente está a levar tudo a frente. Se não é da noite. Aí está. Estes caras vamos passar pela ponta. Como é que é? Vamos passar pela ponta pessoal. Bora? Ok rapaz. Apenas não nos deixes cair. Estás com medo de sair? E agora? Faço isto. Isto já está a chiar. Ainda nem sequer toquei. Na ponta já isto está a chiar. Bem o que é que a gente faz? Arrancamos a fundo ou? Bora lá. Olha. Vai devagar. E mantém-te no centro. Pois parece que há muito treinador de bancada por aqui. Vai correr bem. Ah. O que achas? Estamos bem. Está tudo bem. Nossa. Já não dá para passar aqui outra vez. Se passar outra vez na ponta será que ela cai? É melhor não experimentar certo? Vamos avançar então. Ah está aqui isto. Vamos fazer uma cena. Vai a arma funciona. Aí também não há nada. Uma coisa a brilhar. Ok. E agora vamos subir isto? Ah mas tem que ir as rochas. Tem que ir a subir. Ah não estamos a ir ao lado nenhum. Por aqui se calhar não subimos. Ou se calhar subimos. Calma. É isso. Agora por aqui é que não. Certo? Não se eu não consegui não é? Estás a precisar de tração. Pois. Se aqui é a lama nós já não conseguimos ir por aqui. Já vimos. Estás a lama na boca afetado? Estás a lama na boca? Estás a lama no louco? Estás a lama no louco? Tem que ser ao contar pessoal. Temos que ir por aqui. Ok. Estás a apanhar-lhe o ozeito. Estás a caminhar. CarmeUS ie.. Ha ha! Eu estou a lama na boca, Sam. Estás a lama na boca. Está tudo controlado. Estás a queixar e ficaste curado. Aqui não há tesouro nenhum. A vegetação está muito fixe. Isto não há animais selvagens aqui. Quero dar água. A gente morre. Que nice! Olha que isto é muito fraquinho. E não apanhamos assim muito... A Itália está sendo aquelas. Sabe o que aquilo significa coisas das tomas? Estão a disparar contra rochas. Olha os lémures. É o King de Juliano. Chegou o novo rei. Chegou o novo rei aqui. Nice. Já sabemos que é por aqui. Estava aqui uns poucos de lémures. O que é que acontece aqui? Não há aqui nada. Guarda a arma. Ah, ali está. Mais uma torre além. Portanto é para além que nós vamos. E tem aqui montes de coisas para explorarmos. E tem aqui montes de coisas para explorarmos. Mas não pode ser agora aqui durante o gameplay. Se não ficam gameplays muito longos. Vamos então buscar o Jeep. Se carregamos então para... Aqui no botão analógico. Vamos ver onde é que está o nosso Jeep. Oh, está bem currado aqui. Bora lá então. É ali. É ali que está qualquer coisa. Que a gente vai ver isso. E agora aqui temos de ser com cuidado. O Sully. Oh, o teu irmão existiu em alugar um 4x4 com um guincho. Portanto deram importância ao guincho. Mas não à suspensão. Já percebi. É que me parece que aquele guincho vai fazer falta. Só que acaba depois de arrasar outros. E com interesse do outro do Nate, ele duplicou o preço. Ele iria duplicá-lo de qualquer forma. Aposto que vamos terminar esta parte toda da viagem sem usar o guincho. E agora vamos por onde? Ok, segurem-se bem. Ok, segurem-se bem. Ai, conseguimos. Já batemos. Fígara. É? Fígara, people. Ah, espera. A escala é mostrada. Ei, vai devagar. Já. Então, Nathan. Tu achas que o Everie, eu e outros piratas importantes, juntaram os seus tesouros e vieram para aqui. Porquê ao centro? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe não, talvez... Quem sabe não, talvez. Ai quero um bichinho daqueles. Porquê já fui ao Badoka. E há lá uma sessão de alimentar os lévons. Fui muito nice. Muito nice mesmo. Se tiverem a oportunidade vão e façam essa sessão. É um bocadinho caro, sai caro. Mas é uma oportunidade única e uma sensação única de estar em contacto com este tipo de animais. Se bem que veio assim uns bons balazos na cara. Eu e a minha namorada. Deixa eu fazer aqui um saltinho. Calma, já passou rapaz, já passou. Ok, esse cara vamos parar aqui, certo? Suposto que não dá para subir. Vamos ver aquela torre. Eu também vou. Ah Sam, agora já vens? Já vens, Sam? Muito bem. Vamos lá vendo então esta torre? Uau, isto é uma vista espetacular. Olha lá onde a gente já foi. De onde a gente veio. Pois. Ok, será que posso saltar para além? Vamos dar mais a dar a volta. A casca foi arrancada. Esteve qualquer coisa atada a esta árvore. É esse cara para puxar o jeep. É mesmo para puxar o jeep. A gente vai só dar aqui uma vista de olhos. Isto é uma... Ai gurus! Como é que eles chamam aqueles gúfalos? Muito tanais. Foi uma falésia destas que o pai do Simba morreu. Com os gurus e sim. Temos agues. Estes níveis assim estão muito espetaculados. Vamos tentar ver o que é que se passa para aqui. Estamos já indo mais a frente. O que é isto? Sam, olha. É a insignia do Christopher Condon. Capitão do Fiery Dragon. Operou a partir de Madagascar na época do Avery. Então talvez o Avery recrutasse capitães piratas para que para vigias. Isto não faz sentido nenhum. Pois não, não faz. Talvez cada capitão fosse responsável por uma torre. E por destacar os seus homens para vigiar? É. Seja qual for o caso. Esta não vai ser a última paragem na nossa viagem. Segura. Alguma maneira de ir lá acima? De ir lá acima? Estes paus já vai dar para... Nice. Cacar aqui em cima. Anda lá curioso. Oh tesourinho. É mesmo isso que a gente quer. O que é isto? O que é aquilo? Faz café. Está aqui uma flauta. Sully! Estamos aqui em cima Sully. És mesmo velho. Já não podes com o cu para subir até uma torre. Não há aqui mais nada. O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? É aquilo de estúpido, irmãos? Vamos lá avançar. Descobrimos mais um apontamento. E sim. Não é mal. Agora se calhar vamos ter que ir lá acima pois. É vim cá para baixo. Mas vamos ter que ir lá acima para pendurar o gancho. E trazer o jipe para cima. Certo? Vamos então aqui pendurar o gancho. Tem que ir buscar o gancho lá acima? Não pode ser. Uhul! Papagado! Yeah! Até ainda foi muito. Ei! Sabias que o nosso jipe traz um gancho? Um gancho? Um gancho? Um gancho? O que vais fazer com ele? Ainda não sei. Vamos prendê-lo a árvore. Vamos prendê-lo a árvore para... Aí é trocas de manhã e tudo. Agora vamos ter que fazer aqui esta cena. Isto aqui, a parte da física do Uncharted está muito nice. Temos mesmo que dar a volta a árvore. Vamos cagar no tranho. Assim já deve dar. Prendeu. E agora vamos puxar. Novamente aqui cagar o gancho. A nossa fatiota. Bem, deve ter sido divertido. Mais ingreme do que parece. Ok, pronto? Experimenta lá. Aqui vai. Com calma. Com calma. Com calma. Estás a ver Sally? Guincho, valeu a pena. Vamos ter que tirar o Uncharted. Não amortizámos exatamente o que pagá-lo. Bem, por enquanto... Um pequenino fixado. 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 Portanto, aí está. Muito fixe. Muito fixe esta cena do Uncharted. Realmente a Naughty Dog fez um trabalho muito fixe. Vamos então aqui avançar. Oi, oi. Desculpem lá. Apareciem a vista, cavalheiros. Uooooooooooooooooooooh. Especa. Revei uma torre além ao fundo. Epa, muito fixe. És um pirata abastado. Chegas aqui e estás bem longe do teu governo opressivo. Oi, oi, oi. Pobres piratas oprimidos. Tudo o que queriam era assassinar, e sem querer em paz. Não, não. Se queriam viver por aqui. Não, não. Então, se está por aqui, por este lado. Se tiver um lugar para fugir da sociedade, deveria ter de calhar um sítio bem pior. Ok, temos ali mais uma torre. Está a demorar uma eternidade para chegar ao vulcão? Paciência, Vitor, paciência. Sabe se isto tudo inundado de lava? Estão agora nisso. Tiveram de partir de Inglaterra, ir até ao Brasil e depois atravessar o Atlântico até à África do Sul. E conseguiram isso tudo com papel, mapas e olhando para as estrelas. Ei, estás a descrever a navegação do tipo de dinheiro? A questão é que nós tivemos isto de facilitar. Ah sim? Bem, está a demorar muito tempo. Aqui não há nada. Deve mesmo que ir aqui por baixo. Ali mais umas ruínas. Um pouco de tiro ao alvo. Vamos treinando aqui um pouco. Pensei que as pedras me vinham bater. Foge. Fica cá aqui. Ok. Ok. Não há grande coisa. Não dá para subir? É sério? Não há mesmo nada aqui? Ah, está aqui o tesouro porra. Olha como que a gente não viu isto. Está aqui um tesouro. Olha um pergaminho. Vamos fazer água aqui. Agora aqui há algum tipo de jutsu. Vamos até voltar ao jip. Vamos descer. Não dava a pensar que aquele era um sítimo não. Não dava para passar por aqui. Não. Por sempre que era um tesouro não escondido. Uau. Peraí só. É que estou preparado contigo. Merda! Merda nada. Deixe ter calma. Deixe ter calma. Deixe ter calma. Por este lado. Muito bem. Como está construídas estas mamuas? Devem simulizar-te. Fique atento a elas. Ah, ok. Portanto aqueles coisinhos de pedra. São mamuais. E pelos vistos indicam o caminho. Veja-lhe só. Merda! Para! Para! O que é que se passa ali? Estou a vê-los. Espero. O que é que se passa ali pessoal? O que é que há? Ui. Uns militares a investigar. E são da Naidine? Yep. Filha da mãe. O que é que é? Encontraram um velho posto avançado da colónia. Mas é o errado, não é? Essa é a boa noticia. Isso quer dizer que há más noticias. O único caminho para o vulcão é por ali. Ah, merda. Há um fator surpresa. Temos que-nos ir matar todos, não é? Qual é o plano, Nathan? Que limão! Que limão! Que limão! Que limão! Que limão! Vamos esconder aqui então o jeep. Vamos lá. Há ali outro. Há ali outro. Os cachos são muitos. Um. Que limão! Tá. Um. Esta canja não se vai virar? O que é que ele está abaixo? O que é que ele vai virar? O que é que ele vai virar? O que é que ele vai virar? Apenas não vi um morto. Espera ai. Então? Já tens esta cena ligada e apostos? Pronto, só estamos à espera da aprovação da Neideen para detonar. Ótimo, o lugar parece vazio. Vamos passar aqui e avançar. Há muitos gajos de além a ver. Vamos ver. Vamos ver aquele. Vamos ver. 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 Vamos ver o percurso destes dois. Eu acho que eles se movimentam de certo. Vamos ver. 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 A gente até podia subir logo a torre. A gente apanhou aqui. Vá lá moço, anda lá! É que aquele gajo acho que não nos vê para este lado. E aí agora. A gente apanhou aqui. 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 É naquele ângulo morto que a gente tem que apanhar. Aquele gajo vai para ali e este vai para a janela. o gajo dá para limpa. ... ... ... ... Espera. O céu e o samba. Não é feito os macaquinhos. Quem é que nos pode ver aqui? Tem que cuidar com aquele gajo ali. Não há nenhum. O gajo não nos está a ver, a gente está mesmo aqui. Não há nenhum. Vou levar para cima. Estamos a ir bem pessoal. Estamos a ir bem. Atenção agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Continua, hein? Não tem mais nenhum. Porra, não é muito pouco. Não tem que ser mais nenhum? Simão? Sim. Ok, estamos bem pessoal, estamos bem. Está a correr tudo bem. Faltam só alguns. Faltam só alguns. Eu também acho que há um. Eu não sei. Ok, acho que já está. É pá, falhamos por dois. Falhamos por dois, pessoal. Uma nota. Aqui não há nada, barrigos. Vamos usar a nota então. Ok, está cheio. Estivemos quase, pessoal. Estivemos quase a matar. Faltaram dois. Eu penso que ao cair em cima daquele, que ele não... Ele ia morrer, pá. O que é que há ali? Mas pronto, é aqui um movimento de stealth. Do Uncharted. Pena que a gente depois morreu. Que aquele gajo nos encontrou. Vamos ao cima da torre. Para ver só uma coisa. Que está valendo uma cena para... Não sei se é que me falta mais alguma coisa. Ou se é mesmo para... Só para deslizar. É, porque aqui era mais fácil de subir. É, porque aqui também deve ser. Por este lado. Exatamente. Vamos andar cá para cima mesmo. Aqui mesmo para o topo desta torre. E está aqui esta cena. Aqui está. Isto devia ser mesmo para acertar naqueles dois. Portanto, foi uma abordagem diferente. Foi uma abordagem diferente. Mas corre bem. Vamos então agora buscar o Jeep. Para podermos então continuar a nossa aventura por Madagascar. O Jeep está além. Isto é sempre bom a gente ver. O Sam e o Sully vêm aqui. Exatamente. O Sam e o Sully vêm aqui. E vamos então todos para o exterior. Vamos lá para o excesso. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vem lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL